As equipes de socorro ainda procuram por vítimas em meio à destruição de casas e carros. Entre os mortos estão 10 adultos e 3 crianças. Mais de 220 pessoas ficaram feridas no fenômeno, principalmente por pancadas e cortes causados por objetos lançados pelo vento de até 300 km por hora. Amanhecia quando a cidade, Cunha, foi surpreendida pelo tornado que se formou no meio de uma tempestade. Em seis segundos, o fenômeno climático castigou pelo menos sete bairros da cidade de 136 mil habitantes. Autoridades locais disseram que há mil casas afetadas na região que fica na fronteira com os Estados Unidos. Um menor estaria desaparecido.